Fiz a minha unha, gente, quer dizer, passei um esmaltezinho aqui, ó Ele é branco, mas parece um transparente, eu acho lindo Aí tô aqui esperando secar, assistindo a Galega Barreiros ali E aqui o cachorro, hoje é domingo, aqui já faz dias que está chovendo bastante A florzinha ali, o tanto que foi pra frente, as coisas daqui eu tirei, né? Porque vai colocar uma porta aqui, então vai ficar no rumo da porta Coloquei um pouco de coisa lá, coloquei um pouco ali naquele saco E assim está o domingo aqui, chuvoso E assim está o domingo aqui, chuvoso E assim está o domingo aqui, chuvoso